Olá! Olá! Começando a nossa live de quinta. Pessoal entrando. Sejam todos muito bem-vindos. Nossa primeira live de 2020. Live aqui no YouTube. Live com o passo a passo. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje um passo a passo do desenho de nuvens. Desenho de nuvens. Pessoal entrando. Passo a passo do desenho de nuvens. Eu sempre cito um artista. Um artista que por algum motivo tem a ver com o nosso assunto. E hoje eu vou citar um artista. Não pelas nuvens que ele pintou. Mas pelo que ele procurava nas nuvens. Ele buscava inspiração nas nuvens. Segundo Reza a Lenda. Michelangelo. O grande Michelangelo. Um dos artistas mais fantásticos e incríveis de todos os tempos. Michelangelo é o artista... E além de tudo ele foi muito bem-sucedido em vida. Michelangelo foi muito bem-sucedido. Para vocês terem uma ideia. Ele ganhou mais dinheiro com uma única obra. Com o Davi. A escultura. A grande escultura. Em Mármore de Carrara. Ele ganhou mais dinheiro do que o Leonardo da Vinci. Ganhou a vida inteira. Eles eram contemporâneos. Os grandes. Os três grandes do Renascimento. Os maiores do Renascimento. Michelangelo. Leonardo da Vinci e Rafael. Os três pilares do Renascimento. E se a gente acrescentar mais um. Donatello. A gente tem as quatro tartarugas ninjas. Então quando quiser lembrar rapidamente de três grandes artistas do Renascimento. Ou quatro. É só lembrar das tartarugas ninjas. É uma homenagem a esses grandes artistas. Michelangelo, Leonardo da Vinci, Rafael e Donatello. Michelangelo foi um grande escultor, pintor, arquiteto e poeta. Um grande gênio do Renascimento. Mas por que as nuvens? Porque segundo reza a lenda. Ele buscando inspiração. Na verdade ele não estava com a ideia para a cena. A cena de Deus criando Adão ali. Ele não sabia o que fazer naquele espaço. E aí ele olhou para as nuvens. E viu uma nuvem se aproximando da outra em formato. Lembrou uma mão. Um dedo encostando em outra. Uma nuvem que foi se aproximando. E aí ele cria aquela famosa. Essa famosa imagem. É uma das imagens mais icônicas de toda a história da arte. A criação de Deus. Deus criando Adão. A centelha divina. E até esse espaço. O encontro. Ele não encosta. Se vocês notarem. É legal depois olhar essa imagem. Se vocês perceberem. Não encosta um dedo no outro. Essa fagulha. Esse espaço. Entre os dois dedos. Isso é fundamental. É o momento. O sopro da vida. A fagulha divina. A fagulha da vida. Um trabalho incrível. Impressionante. Anatomicamente. Belíssimo. Espiritualmente. Michelangelo realmente emociona. Quem tiver a oportunidade de conhecer. Ou teve a oportunidade de conhecer a Capela Sistina. Sabe o que eu estou falando. A Capela Sistina. Você entra pelo Vaticano. E vai conhecendo aqueles. Aqueles grandes pintores do Renascimento. Enfim. E a Capela Sistina. Eles colocam de modo que fique por último. Você seguindo pelos corredores. Pelos salões. E tem a setinha. Você vai seguindo. E aí quando você entra. Por último fica a Capela Sistina. Eles deixam a Capela Sistina por último. Quando você entra realmente. Parece que o Michelangelo. Vamos dizer assim. Coloca todo mundo no bolso. Pela modernidade dele. Aquelas cores. Fortíssimas. Numa época. Naquela época. Na época do descobrimento do Brasil. Enfim. Próximo disso. Século. Michelangelo nasceu no século XV. Segunda metade do século XV. Se eu não me engano. E morreu. Nasceu na primeira metade. Em 1400. E alguma coisa. Em 1440. E pouco. Alguma coisa assim. E faleceu em 1574. 1574. Se não me falha a memória. Século XV. O meu suporte colocou aqui. Exatamente. Nasceu em 1475. Faleceu em 1564. Então para essa. E muito interessante. A Capela Sistina. A Capela Sistina. Se a gente for. Estudar. E perceber bem. Olhar com calma. A arquitetura do Renascimento. A Capela Sistina é pobre. Em termos de arquitetura. Arquitetonicamente. Ela é pobre. Se comparada. As outras construções. Do Vaticano. As igrejas da época. Mas o Michelangelo. Ela transforma. Transforma aquele caixote. Entre aspas. Não é bem um caixote. Mas para a época. Não era uma. Uma arquitetura tão. Fantástica assim. Mas ele transforma. Aquela. Capela simples. Para a época. Numa coisa. Assombrosa. De. De. De incrível. De. Qualidade. Visual. Impressionante. O Michelangelo. Realmente. É um. É um. Deus da arte. Assim. Um. Um cara que. Não tem como. Não gostar dele. Não tem como. Não gostar. Não tem como. Achar. Problemas. Em Michelangelo. Você pode não gostar. O gosto. É uma coisa muito pessoal. Eu estou comentando um pouquinho. Para dar tempo. Das pessoas entrarem. O gosto. É muito pessoal. Mas. Mas. Em termos de qualidade. Técnica. É. Incrível. Em super água. Incrível. Então. Eu resolvi citar o Michelangelo hoje. Vale a pena conhecer mais profundamente o trabalho dele. Resolvi por causa das nuvens. A gente vai. Né. Desenhar nuvens. Então. Ele. Se inspirou. Nas nuvens. Aquela cena. Segundo reza a lenda. Aquela cena. Icônica. De Deus. Criando o Adão. E. Quem já viu o filme. O E. O E. O E. Olha só como a pintura é viva. Como a arte é atemporal. E como ela ainda. Como o trabalho do Michelangelo. Ainda inspira. Novas criações. E citações. O E. T. O extraterrestre. Aquele filme. Quando o E. T. O extraterrestre. Ele cura a menina. Parece que. Eu não lembro direito. Mas a menina parece que. Morre. Ou ela. Morre não. Ela está muito doente. Alguma coisa assim. E aí ele vem. E o dedo dele acende. E ele vai. Encosta nela. E ela. Melhora. Enfim. É inspirado. O Spielberg. Se inspirou. Nessa cena do Michelangelo. Olha que bacana. Como que. Uma pintura lá. Do século. XVI. Inspira até hoje. Incrível. Gente. Eu já vou virar. Já para a prancheta. Para a gente não. Para a gente direta o assunto. Um quadra legal. Deixa eu dar uma olhadinha. Pessoal entrando. Deixa eu dar uma olhadinha. Quem já está. Está presente aí. Anderson Silva. Aderli. Isabel Pons. Olá Bebel. Vinícius Saraiva. Walter Pinta. Diana Jatobá. Maurício Santos. Gil Valença. Bacana. Maurício Rezende. Olha só. Rezende. O meu sobrenome aí. César Tamássia. Noturno Chits. Noturno Chits. Acho que vai ser uma aula muito boa. Valeu. Clélia. Bom. Pessoal entrando. Comentando. Gente. Quem não estiver conseguindo comentar. Ou participar. Deixar o like. Existe uma. Tem o. Tem uma. Um probleminha que está acontecendo com os links. Eu tenho enviado. Principalmente pela lista do message. Às vezes eu mando o link. Aí vocês entrando pelo link. Vocês não conseguem interagir aqui no chat. Não conseguem. Pode ser que não consiga interagir. Aí o que acontece. É só vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam. Acionem o sininho. E na próxima live. Os próximos vídeos. Vocês vão receber uma notificação. E aí é só clicar na notificação. Por aquele link da notificação. Vocês. Vão entrar aqui e conseguir interagir. Ok. Eu acho que só está acontecendo pela lista mesmo. Para quem eu tenho mandado o link. Pelo message. Bom. Hoje nós vamos. Um passo a passo de nuvens. O que eu vou usar. É um papel filiperson. Gramatura fina. Gramatura fina. É um bom papel. Mas vocês podem usar. Cartolina. O papel que vocês tiverem aí. Um papel sulfite mesmo. Enfim. O importante é colocar a mão na massa. É seguir o passo a passo. Tá. Então eu vou usar. Esse papel. É um papel. A3. Tá. Vou usar. Um lápis 6B. Só vou usar o 6B mesmo. Vocês podem fazer com. Um lápis. Um pouco menos macio. Eu acho que mais macio do que isso. 8B. 9B. Não é legal. Para o tipo de nuvem que a gente vai fazer hoje. Então. A maciez. Até no máximo. O 6B. Vocês podem trabalhar com 5B. 4B. 2B. Porque eu vou trabalhar com 6B. O lápis. Quanto mais macio. Mais escuro ele fica. Mais escuro é o resultado. Quanto mais duro. Mais claro é o resultado. Então vamos trabalhar com 6B. Borracha. Eu vou usar o Limpa Tipos. Que é uma borracha. Que parece um chiclete. Ele fica dentro da. É importante deixar sempre guardadinho. Dentro da sacolinha. Para ele não ressecar. Para ela não ressecar. É uma borracha que você pode moldar. E ela segura a rebarba. Ela não fica. Não deixa aquela rebarba da borracha tradicional. Tá. Você pode moldar aqui. Fazer pontinhos. Enfim. Vou usar. Para esfumar. Papel higiênico. Pedacinho de papel higiênico. Tá. E cotonete. E sempre. Ter em mãos. Um pincel leque. Ou um pincel. Um pincel de maquiagem. Desde que seja limpo e macio. O pincel precisa ser macio. Para tirar qualquer sujinho. Tá. Do desenho. Qualquer. Qualquer sujinho que tiver. Não evitar ao máximo esfregar as mãos. Porque a gente tem uma gordura. Natural. Nas mãos. No corpo. Enfim. Se a gente esfrega muito. Com o tempo. Essa gordura depositada no papel. Ela vai amarelar. Onde você esfregou muito. Onde você esfregou. Ela vai amarelar. Então evitar. E além de tudo. Quer dizer. Evitar que borre o desenho. Você esfregar em cima do desenho. O dedo. Vai. Vai borrar. Pode borrar. Onde você. Onde não pode. Você borrar. Claro que a gente vai esfumar. E tal. Mas você pode. Danificar o desenho. Enfim. Essas. Essas dicas. E outras. Muitas outras. Eu vou. Eu não vou ficar aqui. Me aprofundando muito. Porque isso está no meu e-book. Os 14 passos para aprender a desenhar. Quem ainda não tiver meu e-book. Meu e-book gratuito. Os 14 passos para aprender a desenhar. Tem lá no meu. É só deixar um comentário. Lá na minha página. No Facebook. E deixar um comentário em box. Que eu envio para vocês. Ok. Minha página. Deixa eu pegar aqui o papelzinho. Está aqui minha página. Henrique Rezende com S. No Facebook. E quem ainda não me segue no Instagram. É. Arroba. Arte. O T é mudo. Underline. Henrique Underline Rezende. Ok. Para adquirir o. Para conseguir. Para a gente enviar o e-book. É deixar no Facebook. Na minha página no Facebook. Deixa o comentário. Bom. Vamos lá. Primeiro passo. Daqui a pouco gente. Qualquer dúvida. É só enviar. É só enviar. Não. É só deixar o comentário aí. Que eu já vou ler os comentários. Ok. Já vou ler os comentários. Durante a live. Vou dar uma paradinha. E vou ler. Então. Qualquer dúvida. É só. Escrever aqui. Primeira coisa. Nós vamos dividir. Essa área do papel. Eu acho que não está enquadrando totalmente. Eu vou subir. Um pouquinho. Agora. Acho que está legal. Bom. É dividir. É dividir. É dividir. Esse espaço. Ao meio. Então. Aqui no olhômetro mesmo. Tá. Dividir assim. Dá um pontinho aqui. Dá um risquinho aqui. Só para a gente saber que o centro. Da horizontal. É aqui. Feito isso. A gente subdivide. Tanto a parte de cima aqui. Quanto a parte de baixo. Não risca forte não. Vou se encostar um pouco aqui. Não risca forte. Porque essas linhas vão se apagar. Isso aqui é só para servir de parâmetro. Para. Para ficar mais fácil de eu explicar a posição. Que a gente vai colocar as nuvens. É a nossa composição. Como que a gente vai compor. De forma que fique equilibrado o desenho. Porque o importante. Muito importante. Em qualquer trabalho artístico. É a composição. É a forma de dispor os elementos. No campo visual. No papel. Na tela. Então. Como dispor isso. O trabalho precisa ser reequilibrado. Mas. Na verdade. A gente deve buscar um equilíbrio tenso. A gente deve tensionar o espaço. Para que não fique chato. Para que quem estiver olhando. Não perca o interesse. Rápido. Ela. A pessoa. O público. Olhe. E deslize. Os olhos. Por todo. O trabalho. Quer dizer. Isso é a composição. É como na música. Se você perder o interesse. Você não vai escutar a música toda. Você não vai. Aproveitar. Tudo que a música. Tem para mostrar. E a mesma coisa. O desenho. Você tem que. Não só. Olhar. Superficialmente. Mas. Entrar no clima. Do trabalho. Isso é muito importante. Composição. Então. Nós dividimos aqui. Em quatro partes iguais. Quatro partes iguais. Deixa eu ver aqui. Se está. Aqui ainda está cortando muito. Espera aí. Afastei um pouco mais. Para poder. Não cortar tanto. O papel. Bom. Então. Temos essas. Quatro partes. Agora. Nós vamos. Isolar. Essa parte de baixo aqui. Nós vamos fazer. Eu vou até marcar aqui. Com uma. Uma reguinha. Aqui. Com esse quadro. Tá. Vamos criar. Uma horizontal. Paralelo. Né. Essa linha de baixo. Certinha. Tá. Que. Essa. Essa área aqui. Para não fazer. Só as nuvens. Nós vamos trabalhar. As nuvens. No finalzinho. Nós vamos deixar. Essa parte aqui. A parte. De terra. Né. A gente vai fazer. Uma linha do horizonte. Só para não ficar. Só as nuvens. Para a gente compor. Melhor o trabalho. Então. Vocês risquem. Vamos isolar. Por enquanto. Essa parte aqui. É isso. Fazendo de forma lenta. Para que vocês possam. Acompanhar. Bom. Eu acho que não está cortando. O meu. Celular. Que está mostrando para mim aqui. Deixa eu até aproximar. Um pouco mais. Está legal. É isso. Agora. O que a gente vai fazer. Vamos marcar. Mais ou menos. O centro. Do papel. Aqui. Nesse alinhamento aqui. Centro. Vamos fazer. Uma. Uma marquinha aqui. Uma cruzinha no centro. Mais ou menos no centro. Isso é no. É no olhômetro. Um pedacinho. Da. Olha como apaga. Do limpa tipos. Ele apaga. E não deixa. Rebarba. Isso aqui. Mais ou menos. No centro. Bom. Essas linhas. Esses pontos. Esses tracinhos. Concentre mais. Essa linha. Isso vai servir de parâmetro. Para agora. Para a gente organizar. As nuvens. Ok. A primeira coisa aqui. É. Nessa direção. Da vertical. Da. Da linha. Dessa. Dessa coisinha. Mais ou menos aqui. A gente. Olha. Na direção dela. A gente faz isso. E depois vem. De forma. Orgânica. Meio. Né. Uma coisa. Meio amorfa. A gente vem traçando aqui. De forma muito suave. Sem apertar. Aí vem aqui. Mais ou menos. Até na direção. Dessa outra linha. Vem aqui. Sobe de novo. Ó. Meio. Uma certa. Irregularidade. Sem marcar forte. Tá. Vem aqui. Quando chegar mais ou menos. Nessa direção. Dessa. Dessa marcação aqui. A gente retorna. Sobe um pouquinho. Desce. E para exatamente. Nessa linha. Agora. Vamos pegar aqui de volta. Vem pra cá. Vem descendo. Vem. Isso aqui vocês tentam fazer mais ou menos igual. Próximo disso. Mas não é que tem que ser exatamente. Ó. As nuvens se mexem. Elas vão se transformando. Passa disso aqui. Desenha sempre parâmetros. Você vai olhando o que você já tem. E acrescentando novas linhas. Então. Passando disso daqui. Passou aqui. Volta. Sobe de novo. Nota o apontamento do lápis. Quem estiver assistindo pela primeira vez. Um lápis com a ponta bem comprida. Isso também está no e-book. Eu falo sobre isso. A forma de segurar também no lápis. Segura mais atrás. Nunca segurar muito aqui na frente. Tá. Isso trava o traço. Segura mais atrás. Isso vai dar mais fluidez. Você vai desenvolver mais habilidade. Bom. Viemos aqui. Agora vamos partir daqui. Vou puxar um pouquinho para baixo. Para vocês verem bem. Aqui. Desce. Sobe de novo. Ó. Aqui. De forma lenta. Para que vocês possam acompanhar. Já já vai ficar mais nítido. Tô só. Marcando as linhas iniciais. Não pode marcar muito forte. Porque essas linhas. Não. Não. A gente não vai fazer nuvem contornada. São nuvens realistas. Então não existe contorno. Bom. Feito isso. Aqui a gente tem as linhas principais. Marcadas. Feito isso. Nós vamos começar a sombrear. Segura. No lápis. O que que acontece. Nós vamos marcar. Agora. Essa parte toda aqui. Tudo isso daqui. Aqui. Aqui. E aqui. Serão as nuvens. Essa outra parte vazada aqui. É o azul do céu. Tá. Seria o azul. O equivalente ao azul do céu. Então nós vamos escurecer. Né. O azul. Né. A parte que seria azul. Nós vamos dar uma sombreada. Deixando as. Deixando as nuvens brancas. Por enquanto. Depois. O que dá volume. É claro e escuro. Luz e sombra. Que dá volume às nuvens. Então nós vamos começar a jogar sombra nas nuvens. Aí eu vou mostrar como que a gente vai fazer isso. Primeiro o sombreamento. Depois o esfumado. Né. Sombreamento é uma coisa. Esfumado é outra. Vamos lá. Segura mais atrás aqui. Bem mais atrás. Tá. Ao invés de segurar aqui. Existem várias formas de segurar no lápis. Né. Essa aqui. Para determinado. Depende do que que a gente vai fazer. Existe isso aqui. Tá. E existe. Essa forma aqui também. É. Bastante. Importante. O que a gente vai fazer agora. Segura bem atrás. Ó. Coloca. O lápis aqui. E aí nós vamos. O lápis. Bem quase que paralelo ao papel. Bem deitado. A ponta. De grafite. Bem comprida. Ela vai deixar. Né. Uma área maior de grafite. No papel. Sem apertar. Nós vamos começar. Arriscar aqui. A sombrear. Lembrando que desenho. É. Camada. São camadas. É um processo. Então a gente já não vai escurecer de uma vez só. Nós vamos criando camadas. De grafite. Essa é a primeira camada. O sombreamento. Lembrando que eu estou trabalhando com o lápis 6B. Agora notem que eu estou trabalhando com a mão direita. Se eu estivesse trabalhando com a mão esquerda. Se eu fosse canhoto. Como os desenhos de Leonardo da Vinci por exemplo. O risco seria o contrário. Tá. O risco sairia assim. Então. É como vocês se sentirem mais à vontade. Quem for canhoto. Vai trabalhar nessa posição. Quem é. Né. Eu estou trabalhando. Eu trabalho com as duas mãos. Mas eu trabalho melhor com a direita. Então. Eu vou trabalhando aqui. Eu sou destra. Nos desenhos. Achurados. De Leonardo da Vinci. A gente percebe muito bem. Ele também trabalhava com as duas mãos. Mas ele trabalhava mais com a mão esquerda. Então. É o traço que ele se sentia mais à vontade. Né. A mão esquerda. Então os traços dele são. Em outra posição. Diferente dessa. Dessa posição que eu estou fazendo. Então dá para conhecer. Se a pessoa. Através de um desenho. Pronto. Mesmo que você não tenha visto. O artista fazendo. Dá para saber. Se ele é canhoto. Ou se ele é destro. Ou se ele trabalhou com as duas mãos. Pela posição. Dos traços. Essas linhas. Vão desaparecer com o esfumado. Tá. A. A marca do lápis. Né. Da. Essas linhas mais marcadas. A gente vai suavizar. Com. O esfumado. Claro que a gente poderia trabalhar. Com riscos mesmo. Com. Com achura. Ou enfim. Com rabiscos. Mas no caso aqui. Vamos deixar um desenho mais suave. Então nós vamos esfumar. Nossa primeira live aqui no YouTube. Do ano. Primeira live de 2020. Quando muda o ano. Parece que a gente volta. Renovado. Recarregamos a. A bateria. Eu estou bem. Bem animado. Para 2020. Espero que vocês também estejam. Que seja um ano de. Muitas realizações. Saúde. E arte. Então nós vamos criando. Camadas. Então a gente já percebe. Que tem um equilíbrio. Um equilíbrio dinâmico. A gente deslocou um pouco. O peso visual. Para a direita. Só que ele é compensado. Quer dizer. Existe o cheio e vazio. Né. O cheio é compensado. Pelo vazio. E vice-versa. Vamos criar. Escurecer levemente. Criando outra camada. E vocês. É interessante. Observar na natureza. Observar em fotografias. Observar no céu mesmo. Na natureza. Olhar para o céu. E perceber. Que. A parte de cima. Quer dizer. Quanto mais distante. Da linha do horizonte. Ou da terra. Mais escuro. É o céu. É o azul do céu. Quanto mais próximo da terra. Mais claro. Tá. A atmosfera. Né. Então. Nós vamos escurecer. Um pouco mais. Essa área de cima. Essa área. Vai ficar um pouco mais escura. A área. Equivalente. Ao azul. Do céu. E isso ajuda. Da profundidade. A profundidade. Gratuito. Quem ainda não tiver. Só ir lá na minha página. No Facebook. Aqui. Deixar aí o comentário. Aqui no chat. Que já. Já. Eu vou. Eu vou ler. E vou tirar as dúvidas. Notem que a gente vai escurecendo. Gradativamente. Né. É. O escurecimento é feito em camadas. Se a gente aperta muito. A gente vai. Sucar o papel. E vai. Vai. Vai marcar muito. O grafite não pode ser apertado aqui. Tem que ser levemente. É. É. De forma gradativa. E é um processo. De camadas. Superposição. Ou. Sobreposição. De grafite. Eu falei do Michelangelo. Michelangelo realmente é. É incrível. Eu falei do dedo. Na criação do Adão. O homem criando Adão. O sopro da vida ali. A fagulha. A centelha. O momento da. Da centelha divina. A centelha da vida. É. Eu pintei há pouco tempo. No ano passado eu pintei numa capela. Reproduzi essa cena. Do Michelangelo. Claro que depois eu. Ao redor. Eu mudei. Fiz. Eu me coloquei no trabalho. Mas foi realmente uma. Uma homenagem. Uma homenagem. Ao grande Michelangelo. A capela Sistina. E aí quando você. Trabalha. Eu pintei no teto também. Quando você. Dá uma pintura enorme. Quando você começa. A reproduzir. Você. É importante copiar os grandes mestres. É muito importante. Que você. Começa a olhar. Você vai perceber coisas. Que você. Que tinham passado. Despercebido. Quando o cara. Quando o artista. Que você está reproduzindo. Não é tão bom. Você vai encontrar. Você vai achar. Problemas. Quando você tem esse olhar. Mais aguçado. Mas quando o cara. É genial. Como Michelangelo. Você vai passar. A admirar. Mais ainda. Eu tive a oportunidade. Eu tive a oportunidade. Também de. Conhecer. Onde que ele tirou. Por exemplo. O mármore. Porque ele fazia questão. De escolher. O mármore. O Davi. Não. O Davi. Foi uma encomenda. Já existia a pedra. De mármore. Mármore de Carrara. Que era muito estreito. E cumprido. E vários artistas. Tinham desistido. De fazer naquela pedra. Não iam conseguir. Ele conseguiu tirar. Uma figura dali. Né. Uma obra prima. Que é o Davi. Mais esculturas. Como Moisés. Pietá. E várias outras. Ele escolheu o mármore. Lá em Carrara. Na Itália. Eu tive a oportunidade. De estudar lá. Técnicas de escultura. Lá em Carrara. Com o mestre. Boutros. Boutros. Rooen. Uma região. Incrível. Da Toscana. Próxima. A Florença. Pisa. E aí. Eu conheci o mármore. Exatamente. Porque o mármore de Carrara. Ele tem várias granulações. Pode ser uma granulação mais aberta. Um grânulo mais fechado. E aí. Eu conheci. Eu fiz um trabalho lá. Lá mesmo. Um trabalho. Que eu usei exatamente o grânulo. O mármore. Com o grânulo. Do Davi. Um grânulo mais fechado. Mais duro para trabalhar. Mas ele te possibilita detalhes. Muitos detalhes. Bom. Agora nós vamos dar uma esfumada. Pega um pedacinho de papel higiênico. Dobra. Dobra aqui. Aqui. Faz isso. Eu gosto de trabalhar assim. Olha só. Coloca o dedo aqui. E aí nós vamos esfumar. O papel higiênico. É para esfumar áreas maiores. E que não precisam de tanta precisão. Para esfumar áreas maiores. E ele não escurece tanto também. Fica um esfumado mais. Suave. Ele faz com que o grafite não penetre tanto. Nos poros do papel. Já o esfumado com o esfuminho. Por exemplo. O grafite fica. O esfumado. O resultado fica mais. Mais escuro. E é para áreas mais precisas. O cotonete para áreas mais precisas também. Só que não deixa. Tão escuro também. O resultado é próximo do. Do papel higiênico. Só que é para áreas menores. Áreas mais precisas. Então as nuvens. Nós vamos esfumar. Com o cotonete. Mas agora aqui o. O que seria o azul do céu. Nós vamos esfumar. Com o papel higiênico. Já já a mágica. Começa a acontecer. Isso aqui é o início. Preparação para a gente trabalhar as nuvens. Porque não adianta a gente fazer a nuvem aqui. Esquecer do fundo. Porque não vai dar o contraste. A gente não vai conseguir um resultado bacana. Nas nuvens. Então a gente tem que escurecer. Porque o que dá realmente. É um resultado bacana. São os contrastes. O claro e o escuro. A luz e a sombra. O que está atrás. O que está na frente. A superposição. Aqui. Um pouco de perspectiva. A gente vai fazer trabalhar a perspectiva aérea. E não a perspectiva linear. Qualquer dia eu vou fazer uma outra live. Só com. Tratando disso. De perspectiva. Eu fiz uma vez com o Casarios. Só que essa live eu fiz no Facebook. Mas o vídeo está. Está aqui. Está disponível aqui no YouTube. Casarios em Paraty. Que eu fiz o desenho. Lembrando. Qualquer dúvida. Só. Deixar o comentário. E quem ainda não. Deixou seu like. Clica aí. Deixa o joinha. E. Quem ainda não é inscrito no canal. Se inscreva. Isso é importante. Para o crescimento do canal. Isso vai. Possibilitar. Mais pessoas. Aí. Quanto mais. Cresce o canal. Mais likes tiver também. Mais o YouTube. Divulga. Mais pessoas. Vão ter acesso. Vamos democratizar a arte. E não esqueça de acionar o sininho. Clica aí no sininho. Que. Vocês vão receber. Todo. Todo conteúdo novo. Todo vídeo que eu postar. Vocês vão receber a notificação. Né. O aviso de novos. Novos vídeos. Bom. Agora. Nós vamos voltar. Levemente. Mais aqui por cima. Só. Escurecer. Um pouco mais. A parte de cima. Parece muito escuro. Mas quando a gente começar a colocar. Sombra nas nuvens. Vocês vão ver que não. Que está bem. Está um resultado. Bem bacana. Então é mais nessa parte de cima. Está com uma passagem suave. Um degradê que a gente está fazendo aqui. Aqui. Está um resultado. Agora a gente volta E esfuma novamente essa parte A gente vai circulando de uma maneira de forma Vai deixando um resultado suave Um pouco mais escuro em cima Agora sim Nós vamos partir para as nuvens Vamos começar Nas nuvens mais próximas As mais próximas serão essas Mais ao alto aqui Essas são as nuvens mais próximas Aqui vai estar mais profundo Então vamos começar aqui por cima Vamos criando Os arredondados Esses arredondados Tem que ser em tamanhos diferentes Não é ficar fazendo sempre o arredondado De forma muito homogênea Muito uniforme Faz uns menores Cresce as outras A luz É importante agora a gente observar isso A gente definir isso Da onde é que a gente vai colocar a luz do sol Da onde é que está vindo a luz Está partindo a luz Vamos colocar assim Como se estivesse vindo Meio do alto A direita Está batendo aqui Essa é a direção Da nuvem Então a parte de baixo Independentemente da nuvem Está carregada ou não Independente disso Vamos colocar A gente precisa escurecer umas áreas Isso é luz e sombra Mesmo que ela seja branca Precisa de um acinzentado Em determinados pontos Para parecer sombra Isso é que dá o volume Isso é que dá o realismo A parte de baixo Então A parte de baixo E mais para cá A parte esquerda Contrária da onde está vindo a luz É que vai estar a sombra Então a sombra vai estar sempre Nessa posição A parte de baixo E essa parte Um pouco para a esquerda Daqui a pouco a gente vai esfumar Aqui é apenas um sombreamento De forma muito leve Não pode escurecer muito Logicamente Dependendo da referência Se vocês forem olhar Numa referência Se as nuvens estão mais carregadas Ou não Se o dia está mais escuro Enfim Isso depende muito Da forma Do peso da mão Ou das camadas De sombra De grafite Que a gente vai colocar Depende muito da referência E do resultado Né Desejado Fazer essa parte aqui Vou esfumar Para vocês Para a gente já ir sentindo O resultado Nada muito Olha só Vou achar de perto E aí já vou esfumar Já já Vamos trabalhar Essa aqui de baixo Em determinados pontos Nós vamos apagar Com limpa-tipos Vocês podem usar A borracha Que vocês tiverem Tá Borracha macia Quem não tiver limpa-tipos Pode usar A borracha comum Tipo Qualquer borracha Uma borracha macia Desde que esteja limpa E seja macia Vou usar caneta-borracha Caneta-borracha É mais para detalhezinhos Não é o caso aqui Nunca lápis-borracha Lápis-borracha É muito duro Não é bacana Para desenho Não Agora nós vamos criar Uma outra camada Uma divisão Aqui Vamos deixar essa área Aqui Branca Já já A mágica Vai começar a acontecer A ideia é que um desenho Mais contemplativo Grandes áreas A linha do horizonte Áreas vazias Isso torna o desenho Mais contemplativo Imensidão Isso Isso dá um ritmo Lento ao desenho Um ritmo Contemplativo Meio como essa música De fundo Que eu coloquei aqui Isso é o ritmo O ritmo não existe Só na música As artes visuais Também Na arquitetura Enfim Na poesia Ritmo Harmonia Isso faz parte Da composição E essa percepção De harmonia De ritmo Isso vem com Com o tempo É ir desenvolvendo Essa percepção É ir olhando É ir desenhando Colocando a mão na massa Isso naturalmente Vai acontecendo Claro que existem Treinos Existem Existem Metodologias Para Desenvolver Mais rapidamente A percepção Do olhar Essa sensibilidade Em exercício Em exercício De percepção Aí já é Um aprofundamento Que é o que Eu faço No curso Online Já vi aqui No início Que já tinham Alguns alunos Presentes Agora eu não olhei Já já Eu vou olhar Os comentários Mas já tinha Eu vi que tinham Alunos Do meu curso Fechado No curso Online A técnica Do rabisco Lá eu mostro Isso Essas técnicas De desenvolvimento Da percepção Que Acelera O aprendizado Do desenho E Esse olhar Mais artístico Mesmo É a forma Mais prazerosa De aprender A desenhar E a forma Mais poderosa Para elevar O nível Do artista A técnica Do rabisco Mas As túnelas Estão fechadas Bom Vamos dar Uma esfumadinha Aqui Eu vou pegar O cotonete Cotonete E vamos Dar uma esfumada Aí não é Simplesmente Sair riscando Sair esfregando O cotonete Tá? De forma aleatória Vem modelando Como se pudesse Modelar A forma Aqui Vamos esculpindo O desenho Lembrando aí Quem estiver gostando Deixe o seu like Quem ainda não é inscrito No canal Se inscreva Se inscreva E Acione o sininho Para receber notificação Dos próximos vídeos Dos próximos lives Não só live Aqui no No canal Mas existem Dicas Que eu Que eu faço Coloco aqui Geralmente As dicas Eu faço Na minha página No facebook E depois Eu disponibilizo Deixo disponível Aqui No youtube Dicas rápidas De desenho Geralmente Com menos de um minuto São vídeos curtos Com dicas Que eu considero Importantes Para 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 o desenvolvimento Dessa Essa arte Da arte Do desenho Depois Nós vamos voltar Em áreas Aqui Para Apagar um pouco Com Com a borracha Ou com limpa Tipos Eu vou trabalhar Hoje com Limpa Tipos Nuvem É Bem legal Para Desenhar Para Relaxar Uma forma Um pouco Mais orgânica Mais solta É Ótimo Para Desenvolver A técnica Do esfumado Do sombreamento Eu acho Que Três Coisas São fundamentais Para quem Quer Desenvolver Nessa arte Que é A motivação A prática E o prazer Três Coisas Fundamentais E uma coisa Que eu Aconselho Aqui É conhecer Um pouco A história Os trabalhos Dos grandes Mestres Do passado Mestres Contemporâneos Porque isso Vai fazer Você vai Você vai ser Motivado Por esses Caras Por essas Figuras Fantásticas Da história Da arte Isso vai Motivar Porque Isso A gente Conhecendo A vida De vários Mestres A gente Vai perceber Que Cada um É de um Jeito Você não Precisa ser Igual a Ninguém Você tem Que ser Você mesmo É buscar É se Encontrar No trabalho Se motivar Com aquilo Que você Com aquilo Que você Gosta Com a Temática Que te Que te Emociona Ser Você Mesmo Você Sendo Você Mesmo Você Fazendo Aquilo Que você Gosta Aquilo Que você Conhece Aquilo Que você Aquilo Que te Emociona É no Meio Mais Particular Que você Toca As pessoas Que você Chega No Universal Então É do Micro Ao Macro Essa conexão Com você Mesmo É que vai Fazer você Se conectar Com as Outras Pessoas Através Do seu Da sua Obra Do seu Trabalho Então Não tenha Vergonha De copiar Os mestres Mas Copiando Você vai Aprendendo Técnicas E você Vai Se colocando Copia Mas comece A se Colocar Também No trabalho E aí Você vai Se descobrindo E aí Sim Começa A Realmente Ter uma Uma Particularidade No trabalho Você ter A sua A sua Assinatura De fato Bom Vamos parar Aqui um pouquinho Vamos continuar Para cá Com o lápis Vamos deixar Uma área Clara Aqui Vamos dividir Também Essa nuvem Levemente Sem Apertar Muito Tchau Tchau Sempre assombrear aqui Segura mais atrás no lápis E deita bem o lápis Quase que paralelo Bem na horizontal aqui mesmo Paralelo ao papel Para que uma área maior de grafite Seja colocada Seja depositada de uma vez No papel Voltamos aqui com o cotonete Claro que nós vamos retornar um pouquinho Arrematando daqui a pouco as nuvens Finalizando Essas áreas que eu já Sombreei E o esfuminho não O limpa-tipos Que é essa borracha Também vai ser fundamental Para o acabamento E por último nós vamos fazer Essa parte de baixo E aí vocês vão ver Como que isso ganha profundidade Na hora que eu me mexer aqui embaixo O céu vai ganhar profundidade Então não é simplesmente As nuvens É uma paisagem Uma paisagem bem Contemplativa Depois a gente retorna aqui Abrindo umas luzes Com Limpa-tipos Ou com a borracha Agora nós já podemos apagar Essa cruzinha Podemos apagar aqui também Então essas linhas Que serviram de base Esses Esses tracinhos A gente já pode apagar Deixa só a horizontal Que é a nossa linha do horizonte Agora aqui Pega daqui Já vem Entrando um pouco aqui Aqui também Vamos criar uma Uma divisão aqui Trabalhando com 6B E esse papel É o Filipe Existem vários tipos de papel É bacana vocês irem Experimentando E cada um Vai se identificar mais Com o tipo de textura Tipo de Você vai criando uma relação Com o papel De acordo com a sua necessidade De desenho Eu gosto muito também O Kansson Claro Esse Filipe Eu gosto muito do Scholler Scholler é um papel Que a gente está com um pouco De dificuldade agora Para encontrar O papel Encontrava-se muito Na Casa Cruz Mas a Casa Cruz Fechou No Rio Existia Eu acho que no Rio Niterói Se não me engano Existia No Rio Existiam duas Em Copacabana E no centro Uma casa incrível De material de desenho Infelizmente Alguns anos atrás Ela fechou Esse papel Alemão Está com dificuldade Muito grande Para ser encontrado Aqui no Brasil Enfim Mas não é por falta De um material Material vamos dizer Adequado Que vocês não vão desenhar Vocês podem desenhar Em qualquer papel Eu lembro Quando eu comecei A desenhar Isso claro Lá na infância Mas eu desenhava muito E o papel Que me Que realmente Me seduzia Era o papel De pão Um papel Tosco Acinzentado Os pães Viam embrulhados Naquele papel E aí eu desembrulhava A primeira coisa Antes de eu tomar o café Era desenhar Naquele papel Eu pegava Desembrulhava os pães Eu isso Minha mãe conta Eu com Cinco Seis anos de idade Eu pedia aquele papel Então a minha mãe Tirava Daquele embrulho E aí eu desenhava No papel todo E ia criando Meus desenhos Ali naquele papel Aquele papel Realmente me Me seduzia Papel tosco Meio amassado Parece aquele papel Carne seca O papel Um papel Acinzentado O importante é desenhar Não importa qual material Vocês têm Em mãos O importante é fazer Vamos dividir Vamos dividir aqui também Aqui assim Eu gosto também Muito do papel Fabriano Papel fabriano Vale a pena Procurar Papel muito bom Também E aí tem as várias Gramaturas E várias Tamanhos Medidas Isso aqui é um A3 Papel também Para aquarela Que aí é para desenhos Que você Posso usar água Lápis de cor Aquarela Enfim Você pode molhar O papel Ele é bem resistente Não vai ficar todo Enrugado São papéis Mais caros Mas existem Várias marcas Papel para aquarela Da Cançon Existem várias marcas São papéis Um pouco mais caros Papel de aquarela Aqui a gente Marca levemente Toda essa área É nuvem Mas superposição Nessas aqui Estão mais próximas E aqui A gente vai criando Uma profundidade maior Nota que aqui Aqui a nuvem É mais detalhada Aqui por cima Mais rebuscada Mais detalhada Está mais próximo Aqui É quase que uma linha Acinzentada Aqui também Tem Certa ondulação Mas não é tão rebuscada Quanto essas primeiras Está mais profunda Mais profundidade Então já perde O detalhamento Isso vai criando A profundidade E aí E aí vou pegar uma cinza anotada aqui agora já já vamos esfumar toda essa área e quem tiver dúvida deixa o comentário que eu já 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 vou olhar tá vou dar uma adiantada mais nessas nuvens e aí antes de fazer essa linha de baixo a linha do horizonte antes de terminá-la essa parte de terra eu vou ler os comentários e vou tirar dúvidas e aí e aí e aí e aí nota que sempre a parte mais debaixo das luzes que a gente vai escurecendo deixando a parte de luz como o próprio branco do papel claro existem muitas outras formas de fazer um resultado muito bacana também é a gente trabalhar com um papel de cor um papel colorido tipo o que eu fiz hoje eu tenho feito umas lives toda manhã no facebook na minha página é é as sete e trinta e cinco da manhã e eu usei um papel amarronzado né um papel papel o verso do papel cartão na verdade e ali eu trabalhei não foi nuvem né foi uma figura é ali eu trabalhei com pastel branco giz pastel é você trabalhar com o branco em cima de um papel um papel escuro ou mais escuro né e para nuvens também também dá um resultado muito bacana e aí ao invés da gente trabalhar as sombras a gente vai trabalhar principalmente as luzes vamos lá e aí 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 e agora vamos voltar sombriando esfumando por que eu falei aqui da motivação de vocês procurarem algo que emociona, que vocês gostam vocês gostam de bicho de cachorro procura treinar fazendo o cachorro, fazendo o seu animal de estimação se gosta de figura humana, olhe para uma pessoa não só a referência fotográfica mas a pessoa mesmo desenha um parente a namorada o namorado enfim gosta de paisagem, vá para um local que te agrada, desenha alia aquela paisagem porque se você for superficial se eu sou se eu for superficial em mim mesmo eu serei superficial com tudo e com todos então você se aprofundando em você naquilo que você gosta você vai ser mais profundo com as pessoas e a arte é uma verdade é a sua verdade e você conseguindo atingir a sua verdade o seu estilo a sua essência você vai tocar as pessoas você vai se conectar com as pessoas a gente fala muito hoje de solidão o conceito de solidão hoje eu acho que está muito está estranho o conceito porque existe a solidão e o isolamento solidão é uma coisa isolamento é outra solidão eu acho que principalmente na arte também é absolutamente necessária é absolutamente necessária em alguns momentos a solidão já o isolamento não isolamento é principalmente a falta de autoconhecimento isso é que te isola se você não se conhece você não se conecta com você mesmo você não vai se conectar com as pessoas então é bacana a gente pensar nisso na solidão e isolamento são duas coisas diferentes uma absolutamente necessária na solidão você busca o autoconhecimento e você se autoconhecendo se você se conectando com você mesmo sendo verdadeiro com a sua essência você vai se conectar com as pessoas já o isolamento é a falta disso e aí Amém. Lembrando aqui, quem ainda não tem meu ebook, os 14 passos para aprender a desenhar, é só lá na minha página do Facebook, na minha página, não no meu perfil. Eu tenho o perfil também, mas aí deixa o comentário em box, na minha página do Facebook, que o meu suporte vai enviar os 14 passos para aprender a desenhar, no meu ebook, gratuito. A gente envia o link do ebook. Essa parte de baixo não tem problema se der uma borradinha para baixo, tá? O que vai ser trabalhado aqui, isso vai sumir. O desenho, além de ser um grande barato pessoal, ele é mais do que isso. Não é simplesmente um barato pessoal, o prazer que te dá, que te proporciona, mas é essa conexão com as pessoas mesmo. Você tocar de alguma forma as pessoas, você poder criar os seus desenhos, quer dizer, você pode copiar. Isso aqui é um passo a passo, vocês estão se seguindo, não copiando. Mas a partir daí, vocês podem fazer o céu de vocês, a nuvem. Isso vai facilitar depois a observação da nuvem ao natural, olhar para o céu e perceber coisas que antes vocês não percebiam. E quanto mais vocês desenharem, quanto mais tempo se dedicarem, mais rápido vai ser o desenvolvimento. A prática é fundamental. Deixa eu só marcar aqui e a gente vai voltar nessas nuvens, tá? Para dar um acabamento. Mas deixa eu marcar aqui agora, vocês vão ver, perceber que já começa a dar uma profundidade fantástica no desenho. Vamos pegar aqui, vamos pegar aqui do meio, do centro, olha só. Bem próximo aqui da linha do horizonte. Vamos fazer de forma irregular, a partir de cima. Nós vamos criar umas montanhas aqui. Um morro. Aqui a gente já vai levantando mais, mais alto, mais próximo. Isso também ajuda a dar profundidade, aproximar mais as laterais, principalmente essa daqui. E aqui vai se aprofundando. Bem rente aqui. Aí começa a subir de novo. Forma irregular. Olha, agora vamos dar uma sombreada. Até a linha do horizonte. Já vou olhar os comentários, ver se tem dúvidas. Então, vamos lá. Tchau. Tchau. Dá uma esfumadinha com cotonete. Olha, ainda faltam algumas coisas fundamentais aqui na nuvem. Coisa pouca, mas que dá um resultado, uma diferença. Diferença grande, que é com a borracha. A gente vai trabalhar algumas áreas com a borracha. Eu vou trabalhar com limpa-tipos, que é um tipo de borracha, parece um chiclete. Se quem não tiver, não tem problema, usa a borracha comum. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. já começa a dar uma profundidade vamos só marcar aqui o dobro mais ou menos da espessura que a gente colocou no morro aqui a gente coloca aqui uma horizontal aqui por baixo vem até aqui encosta ali aqui a gente vem também e para volta aqui mais ou menos na direção do centro vem descendo aqui um pouco desce aqui um pouco para cá do centro a gente volta aqui vem até sair até sangrar o papel que a gente fala quando extrapola o traço sai do limite do papel a gente sangra antes de chegar aqui embaixo deixa uma uma areazinha aqui agora a gente vê aqui vem daqui assim antes de encostar aqui a gente desce desce mais baixo do que aqui importante que essa ponta aqui esteja mais baixa do que essa vem antes de encostar antes de aproximar aqui a gente volta vem aqui cria um zigue-zague aqui volta e sai aqui aqui vai ser um rio uma coisa simples porque o nosso foco é a nuvem vamos criar aqui uma espécie de um volume aqui uma espécie de barranco aqui levemente vamos escurecer aqui também já vou mostrar a água e o capim uma vegetação bom mas antes de terminar deixa eu dar uma olhada nos comentários deixa eu ver deixa eu ver aqui deixa eu ver alguns comentários Jacira Soria finalmente acertei o canal ah que bom Jacira que bom que conseguiu Otávio Cardoso que é a Nilza olá Nilza que bom Nilza tomara que tenha desenhado Jacira Soria chovendo tá sumindo pra mim aqui ah Florianópolis exato Jacira Soria Florianópolis Sônia Santos olá Sônia Tatiana Maria das Graças olá boa noite tudo bom Graça Lima sempre acompanhando que bom Diva Nastier boa noite Adriana Sardar Olá boa noite Céia Neves está muito branco o risco não estou conseguindo ver que pena não seria bom a luz do celular estava muito claro no início Alice Tatiana Valdirene de Souza Maria das Graças nuvens isso escaleta simples Gaita e Flota eu sou o canhoto ah sim então o risco na outra posição que eu mostrei Geina valeu Geina José Maranho acompanhando que bom Clea Câmara olá Gato Preto Iori falou que está feio que pena escaleta simples obrigado Henrique está precisando fazer nuvem eu fiz um desenho mas não sou fazendo nuvem estava precisando que bom então tomara que a live esteja ajudando Maria Oliveira olá Beatriz da Silva muito lindo que bom socorro socorro soteiro boa noite acompanhando essa maravilha que bom Beatriz da Silva socorro é socorro patriota não é isso trocou de ou é outro socorro outra socorro Beatriz da Silva eu adoro os seus trabalhos que bom Lourdes boa noite deixa eu ver se tem alguma dúvida deixa eu ler aqui Andriella poderia ser com lápis de cor sim mas no caso aqui as técnicas a técnica é mais para grafite que eu estou mostrando você vai aproveitar melhor se fizer com grafite essa parte escura está parecendo as nuvens e não o contrário no início depois não depois que a gente começa a colocar desenho vocês tem que entender que é um processo é um processo Fátima Fiala nunca é igual construir uma casa gente quando está no tijolo é horrível aparece não vai depois que você coloca lá o embolso joga a massa em massa lixa pinta aí fica é um processo tem que entender que é um processo Fátima Fiala olá Fátima Renato Pessoa Fátima faz parte do meu curso online com a técnica do rabisco Renato Pessoa gostei da técnica que bom Jane Hackman vai lá aqui Maria das Graças maravilhoso perfeito José Santos olá Silvana Soares hoje estou amando que bom José Santos cara uso esse mesmo lápis que bom 6B José Santos José Santos você usa e show que bom Jane Hackman vamos dar uma força para o mestre isso bota o like aí deixa o like quem estiver gostando Beatriz da Silva eu tenho essa música no fundo aí olha só que bacana Marinese Portoloso estou amando que bom Eva Maria boa noite Ubuntu salve de Bucarest Romênia leste europeu olha só Bucarest Romênia que bacana seja bem-vindo seja muito bem-vindo Romênia Bucarest Lilian Boa noite professor cheguei atrasar mas vou rever depois a live por inteiro suas aulas sem perdida gratidão que bom que bom que você sempre acompanha Lilian Nay Ribeiro boa noite a todos chegando apesar da demora vou depois ver de novo feliz ano novo para todos feliz ano novo escaleta sempre topo demais que bom Maurício Santos eu achei que não iria conseguir assistir a live hoje muita depressão mas já está me deixando mais calmo olha só desenho é muito bom para isso realmente pode ter certeza ela faz com que você eu estava falando aqui de solidão solidão e isolamento que são duas duas coisas diferentes você pode trocar o isolamento que você está sentindo pela solidão a solidão é necessária é absolutamente bacana no sentido de que você pode se conectar com você mesmo e aí você se conectar com as pessoas você sai da depressão Derli muito bom valeu Luz Faria ama a forma que você ensina com palavras incentivadora incentivadora que bom aí eu me renovo que bom maravilha eu amo falar de arte eu amo passar adiante sabe isso me isso me preenche isso me eu não seria tão realizado se eu não passasse conhecimento para as pessoas se eu ficasse simplesmente fazendo meus quadros para vender minhas pinturas minhas esculturas enfim eu acho que dar aula realmente me me realiza muito dividir com as pessoas Lílian como é preciosa essa energia vibratória que nos passa como precisamos dessa força gratidão infinita querido professor que bom Lílian eu fico muito feliz escaleta está muito lindo sua nuvem que bom valeu Tatiana estou até acreditando que posso conseguir desenhar isso acredite Tatiana Maria das Graças Henriquezende a luz é paz é inovação é show valeu Graça valeu Marinês Bortoloso não consegui ver no início mas estou adorando muito agradável e tens um grande conhecimento e sabe transmitir seu conhecimento grato vou assistir no início valeu valeu Marinês Marcos Paz está ficando excelente professor Henrique é muito bom aprender com você por saber como passo a passo como mostra passo a passo sua técnica magnífica parabéns valeu Laís gostei das Laís boa noite Gabi Oi Henrique boa noite Gabi Gacha oficial tudo bom Gabi estou amando seu desenho valeu Geina como sempre uma linda obra de ar saindo deste ótimo passo a passo valeu escaleta está efeito 3D exatamente começa a ganhar uma profundidade começa a ganhar profundidade o trabalho e volume Gabi cadê sumiu aqui para mim adoro seu canal valeu valeu Fátima Fátima é meu aluno do curso online a técnica do rabisco valeu Fátima eu adoro desenhar valeu é isso escaleta parece que estou olhando para o céu muito perfeito valeu é possível fazer uma live com a técnica de sanguínea tão utilizada exatamente vou preparar uma live com sanguínea bem bem pensado aqui sanguínea ainda mais que eu falei hoje de Michelangelo Michelangelo tem desenhos belíssimos incríveis com sanguínea incríveis artesanato Fátima parabéns muito talentoso excelente valeu Alice valeu Gabi está lindo professor Anaí Ribeiro aula fantástica eu queria mesmo aprender sobre desenho de nuvens já que gosto de desenho com paisagem as nuvens são não são apenas detalhes fazem a diferença é verdade com certeza Anaí Ribeiro Lilian Reine muito belo Gabi como que você consegue eu consigo vendo você desenhar isso eu posso estar com raiva nervosa cuidando no começo desenho me dá calma exatamente desenho acalma mesmo Isabel Pondes o céu do Itaucara amo isso Bebel Isabel Isabel Pondes é minha aluna minha aluna do curso online também direto de Niterói Marta Martins Lemos boa noite Marinês Bortoloso belíssimo Curitiba a de Curitiba Marlene Marinês Bortoloso Curitiba César Tramácia tem lápis carvão será que dá certo dá sim dá sim eu tenho vários desenhos eu posso eu não separei aqui hoje mas eu tenho desenhos feitos de céu paisagens com carvão que dá um resultado muito bacana dá um resultado muito bacana é lápis carvão incrível César Tramácia bonito desenho já fiz algumas lives depois dá uma procurada aqui no meu canal tem live com com lápis carvão tá Eleusa Oliveira olá Eleusa Eleusa também minha aluna do curso online com a técnica do rabisco Eleusa de Santos as nuvens formam belos desenhos no céu e nos traz novas inspirações é verdade Eleusa Michelangelo que diga Cé Neves o Henrique estava difícil no começo agora já consegui que bom que bom Cé Maurino Soares boa noite Cé Neves minha nuvem ficou um pouco diferente Henrique também sou sua aluna exatamente Cé perdão é porque é aluna de uma das turmas mais novas exato Cé com a técnica do rabisco minha aluna minha nuvem ficou um pouco de ver Henrique também sou aluna técnica do rabisco é muito difícil você acompanhar um gênero um gênero que isso imagina parabéns como sempre nota mil obrigado Cé Tatiana parabéns mestre valeu fala mais do seu curso online como funciona vou falar assim Tatiana Wilson Ramos boa noite essa técnica é encantadora valeu bom deixa eu deixa eu ver aqui acho que eu li deixa eu voltar aqui para a gente finalizar o desenho e aí a gente vai conversando mais eu vou falando acho que eu bati aqui tirei um pouco da deixa eu enquadrar melhor acho que é isso bom vamos voltar aqui deixa eu voltar um pouquinho aqui embaixo e aí a gente vai para as nuvens e finaliza porque agora falta pouco vamos dar uma escurecidinha vou pegar o próprio cotonete que já está sujo tá e vamos dando uma sombreada olha só a gente não precisa nem passar o lápis como aqui é é bem suave olha só só passar o cotonete que já está sujo já está com grafite a gente dá uma esfumada rápida aqui vamos esfumar primeiro um pouco a água esfumar não dá uma trabalhada aqui uma sombreada sempre na horizontal aqui tá a água aqui tem que ser na horizontal vamos criar aqui uma um reflexo um espelhamento claro que hoje não é o foco né mas sempre na horizontal olha o que uns riscos aqui para dar o sentido da superfície da água já já eu finalizo as nuvens e aí eu vejo os últimos comentários ok bom me perguntaram aí pela falar mais da técnica do rabisco do curso tem vários alunos aqui assistindo o curso é um curso fechado a técnica do rabisco é a técnica mais prazerosa para partir do zero e também a técnica mais poderosa para elevar o nível do artista é uma técnica é uma técnica que faz com que você desenvolva de fato a percepção visual para você os pesos visuais nada de ficar medindo com régua quadriculando o desenho é você olhar para a forma seja ela em referência fotográfica ou a referência real ali na sua frente e você desenhar com uma técnica espontânea são desenhos mais expressivos você através de rabiscos soltos de riscos soltos você conseguir chegar a um resultado de excelência resultado de grande arte você realmente uma técnica para você desenvolver não é apenas ficar preocupado em reproduzir um desenho um desenho fotográfico querer chegar a um resultado fotográfico não é você se colocar no desenho você desenvolver o seu risco próprio cada um tem a sua digital cada um tem a sua deve ter a sua marca é isso que a gente tem que buscar então a técnica do rabisco ela ela proporciona isso você seguindo a metodologia e praticando eu não conheço eu desconheço realmente de verdade eu desconheço uma técnica mais poderosa para você elevar seu nível agora infelizmente está fechado eu esqueci o nome eu acho que é Tatiana que perguntou Tatiana perguntou sobre o curso com a técnica do rabisco as turmas estão fechadas eu não tenho turma aberta agora mas fica de olho eu não sei exatamente quando eu vou abrir uma nova turma mas não deve demorar não tá fica ligada e no curso tem as técnicas de desenvolvimento realmente de percepção exercícios que a ideia é você praticando através de uma prática de 10 minutos por dia só 10 minutos por dia você realmente desenvolver muito o seu traço e a sua a sua visão vocês verem que eu estou podem perceber que eu estou trabalhando de forma bem solta nesse primeiro plano não é o nosso foco hoje mas só para criar realmente uma integrar aqui essas nuvens uma paisagem e é legal também essa mistura de uma coisa mais solta em primeiro plano mais rabiscada lembra até um pouco a coisa da técnica do rabisco de forma bem espontânea criar uma vegetação aqui um arbusto aí tem a técnica do um sai dois tem outras lives que eu mostro isso de paisagem de cada um sai dois é a técnica para desenhar a árvore mas como hoje não é o foco o foco está nas nuvens mas a gente quebra um pouco a simetria colocando esse elemento aqui fica bacana vou dar uns uns riscos mais fortes aqui na superfície da água cria um reflexo desse arbusto aqui e aí rapidamente criamos aqui um rio uma paisagem você viu como percebam como criou uma profundidade agora vamos voltar aqui finalizando alguns detalhes com eu vou trabalhar com o limpa-tipos que parece essa borracha que parece um chiclete a gente pode moldar uma pontinha mas podem usar também a borracha comum tá lembrando que se usar a borracha comum a borracha comum vai deixar uns fragmentos aqui umas rebarbas e aí não esfreguem a mão tira com o pincel qualquer rebarba que cair qualquer sujinho tira com o pincel para não borrar o desenho aí sim vamos criar aqui umas olha só alguns lugares mais suaves assim que a nuvem vai meio que sumindo aí tem que ir trocando a posição da borracha não vou apagar muito só uns detalhezinhos e vou voltar com o lápis também em algumas áreas aqui quase finalizando aqui também eu vou puxar um pouco para cá e notem amanhã né parte do dia aqui vocês olharem para o céu e se tiver áreas azuis o céu não tiver todo tapado de nuvens vocês vão perceber isso que eu falei que a parte de cima quanto mais distante da linha do horizonte ou da terra quanto mais distante quanto mais para cima mais escura é a faixa azul tá quanto mais próximo mais claro essa parte de baixo mais clara aqui mais escuro percebam isso quando olharem o céu o maior mestre do artista é a natureza aqui também puxar um pouquinho para cá dando um pouco de leveza em algumas áreas das nuvens isso que alguém falou aí de realmente parecer 3D verdade você vê que essa superposição de camadas e aqui mais detalhe e aqui vai sumindo essa parte de baixo que são nuvens mais distantes e isso vai dando realmente essa profundidade essa perspectiva aérea ou perspectiva atmosférica as coisas que vão perdendo a força aqui mais escuro aqui mais claro tudo que está mais distante perde a nitidez perde a força visual isso vai dando isso da profundidade isso é perspectiva aérea ou linear agora para finalizar só um escurecimento pouco aqui nessas nuvens mais próximas parte de baixo que aí sim nós vamos criar mais contraste aqui mais profundidade e aí a mágica vai acontecendo desenho realmente é um processo de forma simples a gente consegue um resultado muito bacana já vou esfumar essas partezinhas rapidamente e aí a gente pode parar um cotonete esfumando essas áreas que a gente sombriou por último claro que dependendo do resultado o tempo no desenho depende muito do resultado que você persegue que você almeja a gente quer uma coisa mais solta pode ser mais rápido se quer uma coisa mais elaborada com menos marcas do lápis aí é tempo precisa de mais tempo eu gosto dessa mistura eu não gosto do desenho muito 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 certinho muito bem acabado eu gosto dessa coisa meio em alguns momentos meio esboçadas isso dá um frescor ao desenho espontaneidade só uma esfumada aqui de leve em algumas áreas e aí fica pronto é isso eu acho que é isso eu vou agora ler os últimos comentários vou assinar do lado de cá dia dois de dezembro de dois mil e vinte começando o ano deixa eu ler os últimos comentários aqui enquadrar melhor deixa eu ver aqui os comentários os comentários Wilson Rango essa técnica encantadora valeu Eva Maria minhas nuvens ficaram muito diferentes é mas não tem que ficar igual mas tendo um resultado próximo disso a forma dela não vem se movimentando enfim mas deixa eu ver aqui Tatiana gratidão eu que agradeço a presença aqui Mariene Silvano eu amo tudo isso você que bom Marilene valeu Ariquem Brilho de Araújo adorei a aula que bom na Ribeiro Olá tudo muito lindo valeu Eleusa Oliveira eu botei dezembro perdão olha só o que é janeiro exato depois eu vou consertar aqui valeu Eleusa olha só aqui é o hábito 2 de janeiro início do ano valeu Eleusa sempre atenta Dorothy Rosano janeiro exato vou consertar depois César Tamás obrigado não sei desenhar mas está esta é a quinta live que vejo mas pela primeira vez ao vivo reproduzi as três árvores Rembrandt de uma live isso diz no carvão que me ganhou no desenho parabéns valeu César exato eu fiz aquela live com o carvão as três árvores Rembrandt Rembrandt um artista incrível um dos maiores Marinês Portoloso muito bom vou ficar atenta para a próxima turma valeu Marinês fica atenta vai ser um prazer ter ela na próxima turma com a técnica com o Rabirson bom gente até eu acho que não tem mais comentário aqui espero que tenham gostado quem gostou deixe seu like e até a próxima até a próxima quinta ok valeu até a próxima quinta tchau tchau